Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio Não beijo um quarto e hoje tô sozinho Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E eu tava de boa em casa O telefone apitou Era novinha lá no face No whatsapp Me chamou Conversa vai conversa vem Da minha lábora ela gostou Mandei logo um papo reto E já foi me chamar de amor E eu tava de boa em casa O telefone apitou Era novinha lá no face No whatsapp Me chamou Conversa vai conversa vem Da minha lábora ela gostou Mandei logo um papo reto E já foi me chamar de amor Ela se apaixonou Ela se amarrou Ficou louca maluquinha Querendo me namorar Ou sai pra lá mulher Que o meu negócio é ficar Ela se apaixonou Ela se amarrou Ficou louca maluquinha Querendo me namorar Ou sai pra lá mulher Que o meu negócio é ficar Puxa rival do Teclas